John Daniel Sunner, ou simplesmente J.D., foi um cantor gospel norte-americano. Nasceu no dia 19 de novembro de 1924 em Lakeland, Flórida, Estados Unidos. J.D. ficou conhecido por ter uma das vozes mais graves do mundo, segundo o livro dos recordes, alcançando duas oitavas abaixo da média. Alguns alegam que em uma apresentação ao vivo, cantando no grupo musical Blackwood Brothers, J.D. emitiu um Mi Bemal Zero, no entanto, não foi verificado. Considerado mundialmente até hoje como o maior cantor de baixo de todos os tempos, devido a sua capacidade de cantar notas profundas, com naturalidade e bom som. Apesar que a qualidade de som daquela época era bem inferior às de hoje em dia. Também ganhou bastante notoriedade nos Estados Unidos, a partir da década de 1970, por fazer parte do grupo musical de Elvis Presley, entre 1971 até 1977. Além de ter se tornado um grande amigo do rei do rock, a quem lhe atribuiu bastante carinho e admiração. J.D. começou a cantar em um quarteto em sua igreja local, quando tinha apenas oito anos de idade. No início dos anos 1940, J.D. se juntou aos Sunshine Boys, sediados na Geórgia. Este grupo cantou músicas country e músicas espirituais em filmes e no rádio. Em 1954, J.D. Sunner se juntou ao Blackwood Brothers Quartet, depois que os cantores de baixo e barítono do grupo foram mortos em um acidente de avião. Tocando com este grupo até 1965, J.D. estabeleceu uma reputação firme com um cantor de baixo talentoso exclusivo. J.D. Sunner cantou pela primeira vez no The Sunsoft Quartet, em 1945 a 1949. O quarteto estava sediado em Tampa, Florida. Em 1949, o gerente do Sunsoft, Horace Floyd, mudou o quarteto para Orlando, mas J.D. ficou para trás em Tampa, onde manteve o patrocínio e iniciou um novo grupo, o Dixie Lyle Harmon Ears, com o qual ele cantou por alguns meses. Durante sua permanência com os Blackwood Brothers, J.D. e James Blackwood ajudaram a estabelecer e promover a Convenção Nacional de Quartetos, a maior mostra anual e festival de música gospel do Sul. Em 1965, ele deixou os Blackwood Brothers para se tornar o vocalista e líder dos Stamps, se tornando assim um dos principais grupos evangélicos dos Estados Unidos. Depois que J.D. assumiu o grupo, ficou conhecido como J.D. Sunner e os Stamps. Porém, no ano de 1980, os Stamps se dissolveram. No início de sua carreira gospel, J.D. Sunner conheceu um jovem chamado Elvis Presley, que era um grande fã de música gospel e frequentemente assistia concertos de gospel. Os dois cantores fizeram uma amizade que duraria o resto da vida de Elvis. Ele considerava J.D. Sunner como seu cantor gospel favorito. Elvis contratou J.D. e os Stamps com seu grupo de apoio em tempo no final de 1971. Elvis Presley gravou várias músicas gospel com J.D. e os Stamps por volta dos anos de 1972 a 1977. J.D. Sunner pode ser ouvido Quayun Dao, na gravação de Elvis, em 1976, que foi o último single lançado por Presley antes de sua morte em 16 de agosto de 1977. Os Stamps cantou no palco com Elvis em seu último show em 26 de junho de 1977, em Indianápolis. Durante os shows, Elvis às vezes pedia que J.D. repetisse notas baixas que ele gostava. No palco, Elvis compararia a voz de J.D. a um bombardeiro B-52. J.D. Sunner cantou no funeral de Presley em agosto de 1977. J.D. conta que Elvis foi fundamental para salvar seu casamento, sua carreira musical e sua vida. Muitas vezes Elvis o incentivava a deixar o alcoolismo. J.D. recebeu conselho e conseguiu superar o vício. Depois que os Stamps se desintegraram, J.D. formou um novo grupo gospel chamado Masters Five, com membros de outros grupos. Quando Masters Five se separou em 1988, J.D. Sunner juntou os Stamps mais uma vez. Ele então se apresentou com esse grupo pelo resto de sua carreira. J.D. Sunner morreu de um ataque cardíaco depois de um show em 16 de novembro de 1998, a apenas três dias antes de seu aniversário de 74 anos. J.D. Sunner morreu de umaco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL